Gente, esse canal aqui que vocês estão vendo agora, não é o meu mais canal. Eu vou ter outro canal, e aqui, pode sair, pode se inscrever, porque nesse canal aqui, eu vou postar os vídeos e tudo, mas não vai ser os meus vídeos, vai ser os vídeos do Brilho Certo, que é a nossa loja. Então, quem gosta do meu conteúdo, primeiro eu vou criar outro canal, e depois em outro vídeo, eu vou falar pra vocês qual que é o nome. Eu ainda estou planejando tudo certinho pra acontecer, e hoje eu quero dar um aviso. Se até 9 horas não sair o vídeo meu, desculpe porque não deu, tá bom? Mas eu vou tentar, vou tentar, vou falar com os meus pais, funcionários daqui, pra tentar fazer o vídeo, tá bom? Se eu não conseguir, me desculpe, esse foi o aviso rápido aqui, que eu só queria deixar pra vocês o aviso rapidinho. E só isso mesmo, tá bom, gente? Tchau, falou!